Nesta reunião dos valores humanos Olha bem, a Bíblia está dizendo Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu E que Deus rapou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não perecesse, mas tivesse o direito da vida eterna Quando a gente fala de valor humano É impossível falar de valor humano Sem falar do valor que Deus deu ao ser humano A ponto de pegar o seu único filho E entregar em resgate de todos E nesta manhã, finalizando aqui já essa passagem Essa palestra Que você passe a entender isso Quando eu amo de verdade Eu me entrego Mas primeiro eu devo me amar Primeiro eu devo me amar E me entregar a mim mesmo E depois eu começar a me entregar ao próximo Não se entregue ao próximo Sem que primeiro você tenha se entregado Para você mesmo Amém? Amém? Amém! Que Deus abençoe vocês E que em outras oportunidades Possamos estar falando mais do amor de Deus Fica o nosso convite aí Se você quer ouvir mais da palavra de Deus E do amor de Deus Vai lá fazer uma visita à igreja Quarta, sexta, domingo Às 19 horas e 30 minutos Vamos receber vocês lá com muito amor Com carinho E vai ser uma honra ter essa juventude Para nós juntos Batalharmos em prol Dos nossos valores E do valor do nosso semelhante Que Deus abençoe vocês E que Deus abençoe vocês E que Deus abençoe vocês amanhã, os alunos também aprendemos a nos valorizar mais, a valorizar os nossos familiares, quantas das vezes, né, os alunos, tem muitos alunos aqui que tem vergonha até do pai e da mãe, ó, não chama meu pai aqui, eu não quero ela aqui, já chegaram, falam isso pra gente lá na direção, não chama dela aqui não, não chama minha mãe aqui não, não chama meu pai aqui não, eu não quero ela aqui não, é dessa forma, então vamos valorizar o pai e a mãe, porque eles é que nos amam, tá bom? E hoje à noite, à tarde, 5 horas da tarde, eu vou estar entregando também os boletins, as notas, hoje 5 horas, e